sobre os novos pecados capitais. E nos Estados Unidos, uma campanha pelos direitos das pessoas trans divulgou que 98% dos homens heterossexuais não querem sair com uma mulher trans por causa do ódio. Para ativistas da causa trans, o conceito de gênero não deveria ter a ver com o conceito de genitália. E esses ativistas acreditam que as pessoas heterossexuais desprezam ou deixam de transar com pessoas trans por preconceito. Você não acha que esse tipo de entendimento despreza, por exemplo, um gosto pessoal? A primeira coisa que eu diria para esses ativistas é que vão se meter na vida deles. Alguém precisa dizer para eles isso? Se metam na vida de vocês. Que essa pesquisa diz que 98% dos homens heterossexuais americanos, imagino, não sairiam com a mulher trans por causa de ódio. Da onde você salta para uma questão de gosto, para uma questão de ódio? E há presunção, nos dois sentidos da expressão, de que o cara não sai com a mulher trans. Porque ele tem preconceito, eu acho que ela não leva em conta o fato daquilo que você falou. Que, afinal de contas, é uma questão de gosto. E aí você vê o nível do delírio. Primeiro, é extremamente invasivo. O discurso moralista da esquerda cultural americana acha que deve dizer para o homem o que ele deve desejar. Uma das coisas que você tocou, do ativismo que você citou, essa ideia de que os ativistas entendem que a ideia de gênero não deveria ser associada à genitália. Quem são eles para dizer qual deveria ser a associação entre sexo, gênero, genitália ou não genitália? Porque se uma pessoa não se sente bem com a anatomia dela, é evidente que ela pode, adulta, whatever, pode fazer o que ela quiser. Certo? Ninguém tem que se meter na vida dela. Agora, esse ativista acha que ele tem que se meter na vida do cara que gosta de sair com mulher cis, porque se ele não quer sair com a mulher trans, significa então que ele é preconceituoso e odeia a mulher trans? Sim, transfóbico. É ridículo. Não tem outra expressão para isso. É ridículo. O cara gosta de mulher cis. E daí, qual é o pecado que existe nisso?